O barulho dos equipamentos mostram que a obra está a todo vapor. O problema é que ela começou há oito meses com a promessa de que ficaria pronta no final de janeiro deste ano. Só que cinco meses se passaram e até agora nada das aulas retornarem. Ou seja, os pais ficaram educando os filhos em casa durante dois anos devido à pandemia e todas as expectativas surgiram de que as aulas voltariam em janeiro deste ano. Só que até agora nada. Aqui na porta mostra que a reforma da Escola Municipal Maria Aparecida Gonçalves Marques foi avaliada em R$ 792.658,16. O que acontece? Não tem data de início, também não tem data do término. A população quer uma resposta. Por que as aulas presenciais ainda não voltaram? E os pais estão revoltados, chateados, porque eles precisam de uma resposta. Eles querem que os filhos voltem às salas de aula imediatamente. Minha filha está super prejudicada de mais a conta, porque querendo ou não, a aula online é muito complicada, é muito difícil. E o ano que vem ela vai para o sexto ano, praticamente não sabe de nada. Então a gente pede, a gente implora uma solução para os nossos problemas. A gente precisa voltar até a aula presencial, porque quem está sofrendo mais com isso é as crianças. É elas que não estão aprendendo direito. E tem muitas, muitas crianças mesmo que estão sendo muito prejudicadas mesmo. Dez aninhos, está com saudade da turma? Estou. Do que você mais tem saudade? Ah, de brincar com meus colegas, com meus colegas da escola também. É praticamente um colégio novo que está vindo aí, né? Uhum. Como é que está o seu sonho, sua expectativa? Ah, está bem legal. Você quer que volte logo? Uhum. Ela que representa apenas um dos alunos do primeiro ao quarto ano que estão aí aprendendo de qualquer jeito, digamos assim, pela internet. Porque com a professora é diferente, né? Está ali do lado, tira dúvida. Às vezes o papai, a mamãe e a vovó nem sempre estão preparados para aquela disciplina. Verdade. E eu também tenho a minha neta e que eu tive que pagar a escola separado, né? Uma professora, para ensinar porque ela não sabe nem ler e nem escrever. Neste momento, onde está a sua neta? Em casa, né? Deveria estar na escola. Não está. Como é que fica o coração assim da família? Muito doído. Eu fico com muita dó da minha netinha, porque a mãe dela trabalha, o pai trabalha. Ela já está fazendo o quinto ano. O ano que vem ela já vai para o sexto. Ela já não vai mais estudar nessa escola que está reformando. E aí? Ela perdeu esse tempo todo. A Jaqueline e o Jameson são pais de duas crianças. Uma no primeiro ano, outra no quarto. Ou seja, todas as séries aí que estão sendo prejudicadas, né? Sim, verdade. A Yasmin ainda tem uma deficiência mais complicada ainda. Porque ela não quer fazer atividade comigo. Através da internet, às vezes não tem, tem condição de pagar e falta. E ela fica sem estudar. E vem cá, como faz se a internet cai em casa? Não estuda. Já aconteceu isso? Já. Fiquei quase um mês sem telefone. E ela sem fazer as atividades. Ela fica nervosa. Aí, às vezes, ela não quer prestar atenção. E é complicado. A escola já procurou vocês dando uma justificativa? Uai. Inclusive, eles estão provisoriamente na subprefeitura aqui de Trindade já tem um tempo, né? E devido a não caber todas as turmas lá, por enquanto é isso. É um improviso. Então, eles estão com uma turma, com uma extensão lá na prefeitura, porém não tem vaga para todo mundo? Não tem. Não comporta todo mundo lá. Tem poucas séries lá e o resto está online e já tem mais de tempo. A situação está complicada. A gente entendeu a situação aqui agora. Vamos continuar acompanhando, porque a situação do jeito que está não pode ficar.